Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar são para muitos, acho que para a maioria, os três melhores jogadores de sua geração. E só o Neymar jogou aqui no Brasil. Todo mundo queria saber, claro, como seria o Messi e o Cristiano jogando no Brasil. Melhor. Como seria os dois jogando juntos? Melhor. Como seriam Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar jogando juntos no mesmo time? E com detalhe, cara, vamos colocar eles três no time mais fraco do Brasil. No meu caso aqui, esse time é o Floresta, que é aqui de perto de onde eu moro, aqui de Fortaleza. Time cearense que tem uma estrelinha e meia apenas ali, humilde, mas que, meus amigos, vai receber um reforço, ou melhor, três reforços e tanto. E antes do vídeo, galera, eu quero convidar você que quer se divertir e quem sabe ganhar uma graninha aí com os seus conhecimentos futebolísticos nas betinhas para conferir a 1xbet, cara, patrocinadora do vídeo de hoje, uma das maiores casas de apostas do mundo, patrocinadores aí do Liverpool, do Barcelona, do Brasileirão. Então, trazendo para você que é inscrito aqui do canal, a promoção que fazendo o teu cadastro por lá com o meu link, que está no primeiro comentário fixado aí, e com o meu cupom dos boleiros, você dobra seu primeiro depósito em bônus. 50 vai para 100, 100 vai para 200, 200 para 400, até 1.560 reais você consegue dobrar, beleza? Lembrando que é para maiores de 18 anos e que lá na 1xbet você vai ter acesso a todos os principais campeonatos, todos os principais esportes, inclusive tem os campeonatos estaduais, Copa São Paulo, tem também Premier League, vocês estão vendo aí a lista dos próximos jogos que a gente vai ter no campeonato inglês e todos os outros, tá? Fique tranquilo, é completasso. Por exemplo, vou usar aqui para ficar de olho, Arsenal e Crystal Palace, Arsenal bem favorito jogando em casa, a gente tem também um jogão aí, dia 31, chegando, Liverpool e Chelsea, cara. O Liverpool que tem vários desfalques e o Chelsea que está meio que titubeando, vai ser um jogo bem aberto, hein, cara, esse daqui. Não perde tempo, link no comentário fixado, é só entrar pelo link e usar o meu cupom dos boletos que você vai ter aí o seu primeiro depósito dobrado na 1xbet. Confere aí que eu recomendo, é nóis! Atítulo de curiosidade, para trazer o Messi aqui para o nosso time, a gente teve que desembolsar exatamente 40 milhões de dólares ao Inter Miami, o que é pouco porque ele já valeu, né, no passado. Já o menino Ney, que está de volta à sua terra natal, é o mais caro dos três, até pela idade, né, é o jogador ainda que tem mais lenha para queimar, digamos assim. E custou 85 milhões de dólares para a gente tirar ele do Hilal, lá da Arábia. E por fim, nós temos ele, olha só, recebendo ali o Messi, inclusive, no seu habitat natural, na academia, treinando com o Neymar e o Messi ali para recepcionar ele, Cristiano Ronaldo, chega ao time também. Esse é o mais barato pela idade também, né, o mais velho dos três. E eu quero ver a ideia a gente simular três temporadas com esses caras, jogando juntos aqui no mesmo time. Para trazer o CR7, a gente desembolsou aí 26 milhões de dólares. A princípio, eu vou colocar exclusivamente os três, o trio de ataque, o Messi pela direita, o Cristiano Ronaldo no meio ali, de centroavante, e o Neymar de ponto esquerda. A gente vai ver como é que o time da gente vai se comportar. Será que com esses três o Floresta consegue vencer a terceira divisão, mano? Vamos descobrir agora, a gente vai dar aquela simulada na primeira temporada. Quantos gols, comenta aí, velho, quantos gols vocês acham que cada um deles vai fazer jogando a terceira divisão do Brasileirão, velho? Olha isso. Lembrando, se você quiser jogar também a terceira divisão, está disponível para PC através do patch da FIFA Manhã News. O link está na descrição aqui do vídeo, confere lá. E, pois, muito bem, a gente chegou no final, então, do Brasileirão da terceira divisão, nessa primeira temporada do trio Ternura, jogando em terras brasileiras. E, cara, dizer para vocês, eu tenho certeza que ninguém acertou nenhum dos chutes que deram. Pimentinha foi o artilheiro da Série C que tinha Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Começa por aí. Moleque, mas não passava pela minha cabeça o que ia rolar aqui. É o seguinte, mano, a gente ficou na primeira fase ali em terceiro. A verdade, cara, é que eu acho que se jogasse os três aqui, o Floresta ia ser campeão, assim, de lavada, mano. Ia ser líder na primeira fase com 70 pontos. Ia fazer uma diferença muito grande os três, mano. Muito, muito grande. Por mais que o time do Floresta não seja tão forte, mas eu acho que ia pesar muito. Mas aqui, por exemplo, a gente só teve o quarto melhor ataque da competição, né? 26 gols na primeira fase. Terminamos em terceiro. 34 pontos, 10 vitórias, 5 derrotas. Beleza, foi até ok. Na segunda fase, o time não passa em primeiro, velho. A gente passa em segundo e aí a gente não disputa título. Terminamos com 10 pontos, foram 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate ali na segunda fase. E o Sampaio Correa foi campeão da Série C mais difícil da história. Comece Cristiano Neymar. Mas o que me deixou mais embasbacado é que eu não. Eu vou olhar a classificação de artilharia, vai ter os três. Um com 70 gols, outro com 80 e outro com 50. Ninguém foi páreo para ele. Pimentinha com 13 gols foi o artilheiro. Neymar com 10. Foi ali o mais bem colocado do trio, tá? E a gente ainda teve o Ronaldo Cristiano com 7 na lista. O Messi sequer apareceu na lista de artilharia aqui, tá? Decepcionante, hein? Os três é decepcionante, né, cara? Mas o Neymar é menos mal que ficou ali, pelo menos, entre os primeiros da liga. E aí a gente tem nas assistências o Messi aparecendo com 5 assistências na competição. Cara, sem palavras, bizarro, hein? Bizarro, realmente não esperava que fosse esse resultado. A gente, pelo menos aqui, falando dentro do time, né? Nós tivemos o Neymar sendo o artilheiro do time com 11 gols. Depois o Cristiano com 8 e o Messi com 6. Então dentro do time os três foram os mais importantes. Mas também se não fosse, pelo amor de Deus, né? Nas assistências a gente tem o Messi primeiro. Matheus Bahia ficou em segundo na frente do Neymar. E o Cristiano ficou ali só com dois passos. Mas vou dizer pra vocês, a primeira temporada é bem decepcionante, hein? Os caras desceram um pouquinho de over pela idade. Isso aqui a gente vai ter que se acostumar, né? Mas eu vou fazer mudanças pra segunda temporada aqui no time, cara. Porque eu achei, eu inocentemente achei, na minha cabeça, eu achava que eles três iam resolver. Mas não, hein? Se a gente não deixar esse time mais forte, esse time vai rodar fácil na Série B. O time da gente, inclusive, nem se classificou aqui na Copa do Nordeste, cara. Não passou nem pra fase de mata-mata. O Bahia foi o campeão. E na Copa do Brasil a gente chegou a eliminar ali o esporte. Mas conseguiu a proeza de cair pro Mirasol. O time do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo, foi eliminado para o Mirasol, cara. É, vamos pra segunda temporada, né? Que aqui já deu. Pra mim deu. Vamos pro segundo ano e tem um detalhe, né, cara? Se na vida real um time brasileiro conseguisse de alguma forma contratar esses três caras, com certeza todos os outros jogadores iriam ter interesse em jogar junto, né? Então a gente usou esse princípio pra formar o elenco pra Série B. Pra não ficar um elenco apelão, a gente quer que o foco seja, os três. Então eu trouxe jogadores ali de médio porte de times bons, né, de times de primeira divisão e tal, pra terminar aqui e compor o elenco. Tá aí o elenco então que ficou formado. Acho que os mais conhecidos aí que a gente trouxe talvez tenha sido o Felipe Jonathan, o Pepe ali, mas são jogadores OKs, né? Jogadores que pra uma Série B dá pro gasto. Então aqui eu acho que a gente ainda consegue fazer com que o trio de ataques se sobressaia. Tem um outro pequeno detalhe também. O Messi, ele não tá jogando de ponta necessariamente, tá? O jogo geralmente bota ele pra jogar de meia. Então, pra não ter risco de eu trazer um jogador e o Messi pegar banco, eu vou sempre deixar esse meia aqui, um jogador aleatório, mais fraco, pra poder jogar o Messi pra cá. Às vezes o Neymar joga de meia e tal. Eu tô notando que quem tá jogando é o ponta direito do time. Então não é esse meia armador aqui, Ricardinho. Então, esse detalhe também. Enfim, esse é o time. Ele tá um time forte pra Série B, tá? Mas aqui a diretoria não tá desacreditando, hein, velho? A diretoria pediu um meio de tabela ali. Esse experimento aqui é disparado mais bizarro que eu já fiz nos últimos tempos, cara. Vamos lá. Nem aquele experimento que a gente fez botando dinheiro no time da Mega Sena foi tão aleatório quanto esse aqui. Vamos pra segunda temporada, então. Pois, muito bem. Chegamos no final da temporada. Nosso goleiro novo foi eleito o melhor jogador. Só que o artilheiro da Série B foi ninguém menos que o Borbas, do Bragantino. Bragantino que conseguiu a proeza de cair, né? Mesmo com o investimento da Red Bull. Vai vendo. No melhor time do campeonato, a gente teve o Cristiano Ronaldo só, tá? Na Série C eu nem olhei porque não teve, tá? Não teve ninguém. E o jogador da temporada foi o Borbas também. Na tabela, pelo menos a gente se classificou pra Série A. O time da gente subiu. Subiu em segunda porque esse Bragantino na Série B aqui é mais um detalhe aleatório, né, cara? Como é que esse time caiu? Não sei. Mas, enfim. 91 pontos. Os caras vieram com um time bem mais forte que o nosso. E conseguiram ali. Bem mais forte entre muitas aspas, né? Porque esse tipo de ataque da gente eu acho que ainda era pra gente tá dominando aqui. O que vai me chamar a atenção, a gente teve o segundo melhor ataque. A gente não consegue ter o melhor ataque mesmo com esse trio jogando junto, mano. Eu tô revoltado com o resultado que tá tendo isso aqui. Na artilharia, Cristiano Ronaldo fez 17 gols e foi o terceiro melhor marcador da Série B do Brasileirão. Vai vendo. Neymar com 13 apareceu ali na lista. E de novo, o Messi não apareceu. Ah, apareceu dessa vez. 9 gols ali. E 21º. Aí, aí. Vamos falar de nível técnico. Nas assistências, o Neymar foi o vice-líder de passes ali com 10 assistências. O Ronaldo teve 6. E o Messi, que tinha ido bem na temporada passada, agora teve só 5. O time da gente, pelo menos, passou de fase na Copa do Nordeste. Depois eliminou ali o Ferroviário e chegou às semifinais. Caiu pro Bahia, que foi campeão de novo. E na Copa do Brasil, a gente pegou logo o Grêmio na primeira fase e rodou. 3x1 para os sulistas. São Paulo campeão aí de novo, hein. Fala aí. Fala dele. Agora não dá pra dizer que os caras não tão jogando, hein, velho. 47 jogos na conta de Cristiano Ronaldo, de Messi. E 44 no Neymar, né. Temporadas grandes pra eles. Teve 20 gols pro Cristiano Ronaldo, que foi o artilheiro do time. 17 pro Neymar, que foi o vice. E Messi em terceiro com 12. Nas assistências, Neymar em primeiro com 10. Cristiano em segundo com 9. Messi em terceiro com 7. Não dá pra dizer, então, que não houve evolução, né. Os três, eles tão mais entrosados. Tão jogando melhor juntos. No entanto, cara, a verdade é que são números muito baixos pras expectativas. A gente tá tratando aqui de dois dos melhores da história, né. E o Neymar, que é um jogador que marcou época na sua era. Então, né. Eu tô... Tô tistre. Tô tistre. Que tistreza. Que tistreza. Embora as nossas expectativas estejam sendo não muito atendidas, a gente não pode negar que eles estão subindo de divisão o pior time do Brasil. O que a gente deu uma contratadinha também no segundo ano. Vamos falar a real, né. Enfim. A gente agora tem metas um pouco mais ousadas. Terminar no meio da tabela do Brasileirão. Vencer a Copa do Nordeste. Chegar nas oitavas da Copa do Brasil. Não é nada demais, né. Mas dá pra sonhar. A questão é, o trio lá já tá bem mais velho e bem mais fraco, né. Vamos ver como é que eles vão sair. Mesmo nesse nível que eles estão aí. São os melhores do time, tá. Com o Neymar com 33 anos. O Messi com 38. E o Cristiano Ronaldo com 40. Eu, inclusive, tô forçando pra eles não se aposentarem, tá. O Cristiano já teria se aposentado aqui com 40 se eu tivesse liberado. Vamos lá, então, velho. Estamos na primeira divisão. Vamos ver se esses caras vão conseguir alguma coisa por aqui. É, meus amigos, fala dele. Nunca duvidei. Estamos na final da Copa do Brasil contra o Mengão. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês que na Copa do Nordeste a gente passou de fase e caiu pro Bahia. O Bahia é o nosso maior inimigo aqui, cara. Nossa melhor campanha de Copa do Nordeste foi uma semifinal, né, velho. Meu Deus, cara. Que isso, brother. Pelo menos a gente chegou numa final de Copa do Brasil. Mas eu só vou mostrar aqui pra vocês. A temporada ainda tá na reta final, mas brasileirão não tem jeito, tá. A gente ficou em oitavo. O time tá ali meio de tabela, né. Agora um detalhe aqui. A gente tem uma média de gols ok, né. 45 gols. Mas a gente não, né, não consegue se destacar tanto na média de gols, cara. Impressionante, mano. Impressionante. O líder é o Palmeiras. Então, esse é o título, né. Esse é o título que a gente consegue brigar. Curioso, né. Que a gente não conseguiu se deslanchar nem na terceira nem na segunda. Mas uma competição de mata-mata com três jogadores que são absurdamente decisivos. Eles conseguiram levar o time até a grande final. Lógico que o elenco tá melhor, mas com certeza eles estão fazendo muita diferença. O time da gente entrou nas oitavas contra o Guarani e venceu por 2x1 no agregado. Depois pegou o Vasco e venceu por 3x2. Eliminou na semifinal o Grêmio por 3x1, que tinha nos eliminado, né, na temporada passada. Inclusive, foi a nossa vingança. E faremos a final agora contra o Mengão. Lembrando que é um confronto de duas partidas e a primeira delas vai ser no Maraca, no estádio do Mengão. O nosso trio tá até cansado, né. Os caras já são mais velhos, não tem jeito. Mas vamos nessa. Partindo pro jogo da ida e tem 1x1. E, curiosamente, quem fez o gol da gente não foi nenhum dos três. Foi o Andrei. Pro jogo seguinte, a gente fez toda uma estratégia pra justamente poupar os caras. Então, no jogo da volta, agora a gente vai ter os três mais descansados. Até no treinamento a gente mexeu. Nós vamos ter até aí um desfalque, que é o Ricardinho. Tá morto aqui. Convenhamos, não vai fazer tanta falta, né. Eu vou botar o nosso ponto, inclusive, aí a gente faz aquele esquema de trazer o Messi pro meio. E o Andrei. O Andrei vai fazer falta, é um dos melhores jogadores do time. Só que, na verdade, meus amigos, quem tem Messi, Cris e Neymar não pode se preocupar com outros, não. É foco que a gente vai ganhar, sim. Tem três caras decisivos aqui, meu irmão. Eu tô tranquilo. Pode vir, Flamengo. Vem, Flamengo. Vem. Lá vamos nós, então, meus amigos, para a grande final. Com os três jogando juntos. Mais longe que a gente conseguiu chegar foi numa final de Copa do Brasil. E agora vamos medir forças com o Flamengo. E, tecnicamente, o time deles é bem melhor que o nosso, né, mano. Mas a gente tem três caras ali que são pesados no ataque. Então, eu tenho esperança que vocês achem que dá, mano. Vamos ver. Vamos descobrir. Vem aí o time de Messi e Neymar e Cristiano Ronaldo na final da Copa do Brasil contra o Mengão. Não esquece de deixar o teu like, hein. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos embora. Vamos nós, então, meus amigos. A gente vai estar jogando nível lendário. Vou tentar jogar em cima dos três, né. Não tem para onde correr. O time da gente é bem mais fraco. E vamos ver no que vai dar, né, cara. Vamos ver no que vai dar. Boa. Bom desarme. Olha o Messi. Disparou aqui o nosso ponta ruim. Vamos ver se dá certo esse passeiro. Tô o passe para o pai. O pai deixou mais atrás. Dudu. Meu Deus, o resto do time... O resto do time é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Tem que dizer só eles três se procurando, mano. Eu já entendi isso. Olha o Pedro. Bola vem na frente, arrascaeta, escora. E a gente se safa, cara. O time não está tancando esse Flamengo, não, hein. Neymar. Ele pode estar mais ruim, mas ele virou marcador agora. Fala dele. Vamos, Messi. Deixou com o Ney. Não vai, cara. Nossa, é muito estranho, mano. Conseguiram o chute ali. A gente se safa de novo. Ih, rapaz. Agora apareceu a genialidade. Agora apareceu a genialidade. Messi. Para o Cristiano Ronaldo. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Botou na frente o CR7. Chama. Chama esse trio. O que é isso? O que é isso? Nunca duvidem desses três caras, velho. Caraca, que jogada foda. Meu Deus do céu, mano. O Neymar começou a fazer magia ali na defesa. O Messi deu uma assistência. E o Cristiano Ronaldo, nós dos seus 49 anos aí. Botando na frente, tirando do goleiro. Que golaço. E literalmente um gol do trio, né, cara? Para mostrar que os três fazem sim a diferença. A gente sofre, mas chega lá. Vamos. Ah, mano. Eu queria fechar o time agora, mas não tem. Os únicos que prestem o time é lá no ataque, né? Não tem jogador bom para defender, cara. Então a gente vai ter que segurar aqui. E lá vem o Flamengo. Meu Deus, para quem, mano? Deu certo aqui, Pepe. Deram nas pernas do Messi. Neymar está soltinho. Ele está soltinho. Ele está soltinho. Ginga Neymar. Solta na frente. Bolão para Messi. Ancara Messi. Mas aí o Messi já está com aquele pace de 30, né, cara? Está complicado. O coitado não ganha mais nem da sombra dele, correndo. Chute deles. Ah, grano. Pelo amor de Deus, cara. Olha o gol que o meu goleiro me toma, cara. Bem que os gramistas falam que não é tão confiável, né? Meu amigo. Ah, a Rascaeta chutou reto, pô. A bola era do goleiro, pô. A bola era do goleiro. Ah, aqui a coisa está ficando feia, hein, rapaziada? Viraram ali. Felipe e Jonathan. Vamos lá. A gente vai ter que achar outro gol desses, mano. Outro gol desses. Vamos, Neymar. Chama agora a responsa, Neymar. Deixou para Messi. Messi segura. Cristiano Ronaldo se movimenta. Messi solta com o PP. Lado de lá é ruim, mano. Lado de lá é ruim. Volta para cá mesmo. Vamos, Messi. Vamos, Cris. Vamos, Cris. Passa, Cris. Passa que o homem toca. Passa que o homem toca. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Era para ter sido o gol, cara. Ai, mano. Caraca, mas eles são muito diferentes, brother. O problema é que a nossa defesa, né? E a nossa zaga, hein? Está impedido. Valamideus. A minha zaga saiu de férias. Ah, fala nele. Que defesa do grano. Mais uma bolinha curta ali. Vamos tirar. Não conseguimos. Pedro bateu. Defende essa bola, pelo amor de Deus. Para que tudo vai dar rebote, cara. O senhor nos ajude agora, hein? Hum, meu amigo. Ele tocou no Pedro. Ah, e o Pedro faz o segundo do Flamengo, cara. Essa defesa da gente é entancada, né? E assim acaba a Copa do Brasil, cara. O auge que a gente conseguiu com o time com Neymar, Messi e CR7 foi chegar até o vice-campeonato de uma Copa do Brasil aqui contra o Flamengo. Eu confesso para vocês que eu fiquei decepcionado, cara. Assim, é porque eu também tinha muitas expectativas, né? Eu tinha muitas expectativas, cara. Acho que eu me iludi demais. O que vocês acharam, mano? O time até que jogou bem, mas é só eles três, né, mano? É só eles três, literalmente. O time é bem fraco e só eles três não carregam o piano, cara. Eu achei que fosse carregar mais, hein? Principalmente nas divisões inferiores, né? Essa é a real. A gente fechou aí, por incrível que pareça, com o Andrei, que é o que acabou ficando de fora aqui da final, né? Estava suspenso. Sendo o artilheiro, mano. Da Copa do Brasil com quatro gols. O Cristiano Ronaldo fez dois e a gente teve ali... Só o Cristiano Ronaldo mesmo figurando nessa ali. Nas assistências, teve foi ninguém. Meu Deus, mas nem a Morena me iludiu tanto quanto esse time aqui, cara. Meu pai amado. E no Brasileirão, o time da gente ainda ficou ali em décimo primeiro, tá? Terminamos ainda um pouco pior do que a gente estava ali naquele momento. 53 pontos. Não correu nenhum risco de cair, né? Mas também não conseguimos sequer uma vaguinha ali na Sula direto, né? Acho que aqui pega uma Sula americana no máximo, né? É. Cara... Desiludido, poxa. Estou desiludido. Nessa terceira temporada, a gente teve o Cristiano Ronaldo, artilheiro do time, com 20. Aí o Andrei se destacou mais do que o Messi, que teve 13. E o Neymar, que teve 9. Nas assistências, a gente tem aqui o Messi com 8. O Cristiano com 6. O Neymar com 6. A real, mano, é que o Cristiano Ronaldo, ele foi o que escapou, né? Tipo assim, os três foram abaixo do esperado. Mas o Cristiano Ronaldo, ele entregou gols, né? Pelo menos ele conseguiu ser ali artilheiro do time, acho que em todas. Ou na maioria das temporadas. Dos três, eu acho que é o que se deu melhor. Mas se não foi mal, né? O Neymar, que pra mim, eu acho que o Neymar era pra estar indo melhor, hein, cara? Era pra ter ido melhor. E o Neymar também, né? Eu vou chorar nesse vídeo, cara. Meu Deus. É isso, meus amigos. Não daria certo. Todo mundo achou que ia dar, mas não dá certo. Pelo menos segundo o FIFA, botar Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo junto. Deixa nos comentários o que vocês acharam do experimento. Ou pelo menos não dá certo no time ruim, né? Os caras com um time bom, com certeza eles vão brilhar, né? Mas no time ruim, eles não conseguiram carregar, não, mano. Time ruim no FIFA, né? O Floresta é um time bom, cara. A Real Floresta, acho que é um time que ele vai brigar pra subir aí pra Série B nessa temporada. Enfim, meus amigos. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Link no comentário fixado aí. Dá um x-bet pra atrocinadora do vídeo de hoje. Faz teu cadastro pelo meu link, que tá lá no comentário fixado. E usando o meu cupom 12boleiros, que você vai ter o seu primeiro depósito dobrado em bônus, que ajuda bastante. Até R$1.560, o que você botar de depósito vai dobrar em bônus. E não esquece também de conferir os vídeos que vão estar passando aqui na tela. Vou deixar um experimento que a gente fez aí, ó. Com as melhores contratações de cada time brasileiro. E também o reconstruindo que rolou aí recente com Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira. Tá aparecendo aí na tela. Confere aí. Um beijo. Tamo junto. Até mais. Valeu. E... Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma